Fala aí pessoal, aqui é o canal do Pop First, no YouTube, aqui tá falando é o Bruno e pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre uma coisa diferente aqui no canal. Vocês estão muito mal acostumados, só falam de God of War e tem que ver outras coisas legais também que a gente tem e hoje em dia eu acho que a gente é privilegiado de ter tanta coisa legal quando o assunto é entretenimento. E meu, eu trouxe de novo um amigo meu aqui, apresente-se de novo menino. Fala pessoal, tranquilo, sou Vinícius do Tecmundo Games, a gente fala muito de jogo também, mas é bom falar de outras mídias de vez em quando que, como qualquer bom consumidor de entretenimento, a gente gosta de tudo, né? HQ, filme... Com certeza. Como todo mundo sabe, o nome do canal é Pop First, o que significa a junção de duas palavras, pop e universe. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre coisas do universo pop, ou seja, filmes, quadrinhos, colecionáveis sobre várias coisas, porque tem muita coisa legal, que nem eu falei. E o assunto de hoje, jovem Vini, é nada mais, nada menos a coisa que tá deixando todo mundo louco. Soltaram um plano AD-23, pra quem não sabe, a AD-23 é uma exposição da Disney, que é feita, puta, lá nos Estados Unidos, e eles mostraram o primeiro trailer de Vingadores Guerra Infinita Parte 1. Mas tem a sacada, né? Esse trailer não foi divulgado. Ah, como sempre os caras... Aí é que tá o pulo do gato. Os caras mantiveram no Behind Closed Doors, e não vazou, cara. Eu fiquei impressionado com isso, porque a gente tá acostumado a assistir o Comic Con, eu lembro, há uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, quando lançaram o Deadpool, vazou. Lançaram várias coisas, começou a vazar, até trailer do Batman vs Superman vazou, e esse daí não vazou, cara. É incrível. A gente tá numa era de vazamento, e não ter vazado esse daí foi até surpreendente, viu? Mas, cara, eu posso falar, eu acho isso legal. Por que que eu acho isso legal? Porque, cara, o pessoal fica na fila, os pessoal se fode, e, meu, eles têm que ter um negocinho diferenciado, tá ligado? É o privilégio de ter ficado na fila lá, pagado o ingresso pra entrar, enfim, era a surpresa do evento, né? Sim, e eu acho que, assim, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Guerra Infinita, as nossas expectativas, e o que que foi visto nesse trailer. E eu acho que uma das coisas mais legais foi a gente ler o pessoal que assistiu, porque a gente vê como eles reagiram ao trailer. Porque eu vi muita gente, tipo, não sabia nem descrever o trailer, eu achei isso muito foda, tá ligado? O pessoal tava tão animado, tão empolgado, que eles não sabiam descrever o que eles tinham assistido. Mas a gente pegou uma descrição aqui, que eu acho que é a mais concisa, eu vi várias pessoas falando, então eu vou misturar todas as informações que eu consegui pra passar pra vocês. E eu vou fazer a leitura dessa descrição, Vini, fique à vontade, eu vou poder me parar a qualquer momento pra fazer algum comentário, tá? E aí depois que a gente terminar, se você não tiver nada pra falar, a gente comenta de uma vez no final. Mas vamos lá, ó, seguinte, o trailer, ele começa com os Guardiões da Galáxia a bordo da Milano, que é a nave do Peter Quill, né? A nave do Guardiões, e eles encontram um corpo à deriva no espaço, que é ninguém menos que o Thor, velho. O Thor tava no espaço, tipo, congeladinho, manja, igual o Yondu ficou no final do Guardiões da Galáxia 2. E aí eles resgatam o Thor, a Mantis faz o bang das anteninhas lá, acende as anteninhas e desperta ele. Tem uma parte interessante aí. Pode falar. O próximo filme do Thor é pra esse ano, certo? Que é o Ragnarok. Sim, o Ragnarok, no final do ano. Então a gente tá vendo um Thor pós-Ragnarok aqui, é isso? Com certeza absoluta, porque o pessoal falou que ele já tá de cabelo cortado, inclusive. Aí que tá, o que que vai acontecer no final de Thor Ragnarok pra ele tá no espaço, cara? Cara, vai dar bosta. Ah, vai dar bosta. Vai dar bosta. Com certeza. É, e aqui continua falando que ele parece congelado e assustado ao mesmo tempo, porque obviamente se você congela na porra do espaço e é acordado por uma mina com antena, eu acho que a única coisa que tem que ter é ficar assustado, né? É. Aí, o grupo acaba chegando numa cidade totalmente devastada, parece que eles estavam procurando um negócio que eles não encontram quando eles chegam lá, né? Eles veem um negócio totalmente deserto. E aí, corta a cena. Acabou a primeira parte dos Guardiões. O trailer volta pra Terra com várias cenas de devastação. A feiticeira Escarlate tá lutando, o Visão também aparece durante a batalha, o Loki aparece segurando o cubo cósmico e dá a entender que ele tá entregando o cubo cósmico, que é o cósmico, que é o Tesseract, pro Thanos. Então ele tá dando uma das pedras pro Thanos. Olha que filho da puta, cara. Que ódio desse maluco. E esse trecho é interessante que a gente tá vendo um monte de personagem aí que ou tava desabilitado, ou tava preso, ou sabe... É, cara. Então assim, acabou geral. Guerra Civil, ele tá todo mundo preso, né? É. O Capitão América aparece lá, é meio... Meio... Vou tirar vocês daqui. E aí, meu, a gente não sabe o que acontece, o filme acaba ali. Vamos ver, né? Feiticeira Escarlate, Loki... É um pessoal que tava sumido aí no universo da Marvel, nos filmes. O Loki tava preso, né? O Loki... O Loki, ele engana o Thor no... É verdade! E foge, né? É verdade, cara. Ele se passa pelo Odin, cara. Isso. É verdade. É... E aí, o que o cara fala é que a sensação de que você tem medo, que você tem aquele negócio de, tipo... Sabe aquela sensação de agonia? Sim. Nossa, deve ser. É que o treno começa a predominar, assim, no trailer inteiro. Então, o Peter Parker tá no metrô, fala que eles veem pela primeira vez o Sentido Aranha, que os pelos no braço deles se arrepiam, assim... Animal, animal. Cundido, agir foda. Volta ao lar, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai ver o Sentido Aranha. Sim. Eu acho que, ó... Eu vou ser o cara chato. É. Teve uma cena em Civil War que me deu a impressão que ele tem o Sentido Aranha. É. Eu não sei se você lembra, quando ele vai lutar contra o Bucky, que é o Soldado Invernal, e o Falcão, ele começa a atacar eles e tal, e uma hora ele vira de costas pra, acho que, o Bucky. E ele tá lutando com o Falcão, e do nada ele arregala o olho assim, e ele fala... Peraí, o que é isso aqui? Aí ele desvia. Pode ser. E aí tá vindo uma caixa de correio do aeroporto, sei lá que porra era aquela, um totem do aeroporto. Então, assim, eu acho que ele já tinha o Sentido Aranha, já era um negócio que eles usaram no Civil War, mas não foi explorado no filme solo. Isso é uma coisa que muita gente reclamou, né? Sim. E aí, segundo aqui, ele continua falando que ele olha pra fora, a nave-mãe do Thanos aterrissa na Terra, e aí... Aí azedou. Azedou. Aí... Não, não, minto, não aterrissa na Terra, aterrissa num planeta cheio de devastação. Não é nem a Terra ainda. Ele sai de um portal totalmente negro, sem armadura, igual essas estátuas que eu tô mostrando aí. Eu não sei se você viu, Vini, que tem umas estátuas lá, tinha umas estátuas lá na D23, mostrando o Thanos e os generais deles, que são os filhos deles. Isso, que é a próxima meia-noite e mais quatro caras lá, só conheço a próxima meia-noite. Mas... Figuras legais, inclusive, vocês vão ver. Ah, caralho, eles são os demônios, velho. Eles são os demônios. Provavelmente é o que a Nébula e a Gamora virariam se elas não tivessem vazado, né? Exatamente. E aí, aqui continua falando que na sua mão já tá a Manopla do Infinito, só que ela não tá com todas as pedras. Parece que ela tá só com duas pedras. E provavelmente uma delas é o Tesseract, e a outra... Não tenho a mínima ideia que seja, velho. Eu não tenho a mínima ideia. Também não faço ideia. Porque eles não especificam. Oi, pode falar? É, eles não falam quais são as pedras que estavam na Manopla, né? Só tá falando que tá faltando várias. Sim, sim. E aí, logo em seguida, eles falam que os exércitos começam a se preparar na Terra, e aí começam a mostrar vários flashes de cenas diferentes. Aquele negócio rápido, tá ligado? Então mostram em Wakanda o Pantera liderando a galera, o Capitão América sai das sombras, e tipo, ele tá barbudo, cabeludo, parece um viking, tá ligado? O cara virou rogue, né? O cara virou demor. Da hora, da hora. Renegado, né? Vai ser Black Ops, Capitão América. Foda, eu achei foda. E aí ele fala que a Viúva Negra tá loira, o que me leva a entender que eles estão sob disfarce. É, pode ser. Então eu acho que assim, ela não deve tá loira, só peruca, né? Eu não imagino que ela esteja loira, mas enfim. É. E aí, logo em seguida, a cena corta, fala que tem uma batalha envolvendo os Guardiões da Galáxia, alguns dos Guardiões da Galáxia, alguns dos Vingadores e o Thanos. E aí, puta, o Thanos vira... Isso é muito ridículo de foda, assim. O Thanos vira, a câmera vai pra baixo dele, quase num... Que a gente chama de contraplongia, não sei se vocês sabem o que é isso. É quando a câmera vai embaixo pra dar aquela sensação de imponência, sabe? Sim, sim. E aí o... O Thanos ergue a mão, assim, da manopla e começa a cair como se fossem meteoros da Lua que tava atrás, da Lua, planeta que ele invoca. O filho da puta conjura o planeta, velho! O planeta! O bicho vai azedar o rolê, fica vendo. Mano, e aí fala que o trailer termina com o olhar de desespero do Tony Stark e o Thanos fazendo essa linda chuva de asteroides com a manopla. O trailer também fala que nesses frontes de batalha, que mostram essas cenas rápidas, mostra o Doutor Estranho, mostra o Hulk, a Gamora, o Senhor das Estrelas, mostra o Homem-Aranha no novo uniforme. É, que aquele uniforme é o que a gente viu de volta ao lar, eu tenho certeza absoluta disso, cara. Porque assim, na minha cabeça não faz sentido os caras pegarem, mostrarem o uniforme e jogarem fora, tá ligado? Tipo, mano, já fez, tá ligado? Não usa aquela porra! Inclusive, assim, vou falar por mim, não sei se você teve essa mesma impressão, mas aquele novo uniforme pareceu uma armadura, seria tipo uma referência ao Aranha de Ferro?